Então aqui é da WEG, o WEG é estadual de Goiás, WEG 2016, os hidrocarbonetos são largamente usados como combustíveis devido ao seu alto poder calorífico, dentre eles destacam-se o metano e o butano, os quais apresentam calores de combustão iguais a 208 e 689 kcal por mol, respectivamente. Então beleza, só notar isso aqui, é para não esquecer, é metano, é o CH4 e o butano é o C4H10, esse cara aqui tem um delta H, calor de combustão é delta H padrão de combustão, outro nome para ele, aqui é 208 negativo, obviamente, toda combustão tem delta H negativo, tá galera? E aqui é menos 689 kcal por mol. Ah, mas não deu negativo lá mesmo. É, esse que é o ponto que eu falo que a teoria vem antes dos cálculos, se não soubesse teoria você não falaria isso aqui. Vale a pena ver a teoria primeiro. A energia produzida em quilocalorias por mol pela combustão completa de mil gramas de mistura de metano e butano na proporção em massa de duas partes do primeiro para três partes do segundo será aproximadamente, então peraí, a situação aqui é bem clássica aqui, que é mil gramas, e nesses mil gramas aqui a proporção é bem estabelecida. Duas partes do primeiro, divido em cinco partes, tá? Então eu vou ter cada parte de 200 gramas, duas partes, 400 gramas do primeiro, que é o metano, e três partes, três vezes 200 dá 600 gramas de butano. Quanto eu produzi em quilocalorias por mol. Beleza. A grande questão aqui é que ele te deu a parada em quilocaloria por mol. Você tem massa. Tem que fazer um paranormal interessante aqui, que é usar a massa molar dos caras, né? Então aqui eu sei que a massa molar do meu amigo CH4 é 12 mais 1, 1 vezes 4, né? Dá 16 gramas por mol. Enquanto a massa molar do meu amigo butano, 4 vezes 12 dá 48, mais 10, 58 gramas por mol. Muito maior o butano. Beleza. O que eu faço então aqui? Regra de três, bem alimentar. Eu sei que 16 gramas são mol, né? Então eu faço assim, ó. No caso do metano, 16 gramas, que são 1 mol de metano, liberam 208 quilocalorias. Porque é 288 quilocalorias por mol. Então se eu tiver 400 gramas, quanto que eu vou ter de energia para ser liberado? X. O mol aqui só usei para te mostrar a relação. Não vai entrar na conta. Eita. Foi mal, pessoal. Desculpa. Faço o quê? Multiplico cruzado. Pego esse cara aqui e multiplico para lá e para cá. Esse X aqui vai dar... Eu vou fazer a conta agora para vocês aqui. Eu não fiz essa conta previamente. Vou só fazer 400 vezes 208. Vou pegar aqui, ó. Dá 83.200 dividido por 16. Isso vai dar 5.200 quilocalorias. Beleza? Tranquilão. Aqui não precisa usar o menos, não. Porque ele falou produzido e deixou em um módulo aqui mesmo, tá? Pode deixar produzido, que vai contar que está sendo liberado. Beleza. Aqui embaixo, no outro caso, eu faço aqui a mesma coisa. Eu sei que a massa molar do meu amigo butano é 58 gramas. Que corresponde a um mol dele. E isso libera 689 quilocalorias. Fechou. Mas, mas, se eu tenho 600 gramas dele, quantas calorias eu vou liberar? Y. Y vai ser o quê? 600 que eu tenho, vezes o 689 que eu tenho lá do Pará, dá 413.400 dividido por 58. Vai dar 7.127,6 aproximadamente. Beleza? Aí eu faço o quê, galera, com essa situação aqui? E eu somo. E repara já que ele pediu aproximadamente, tá? Então, quando eu somar isso aqui, ó. 5200 mais 727,6 aproximadamente. Vai me dar 12.327,6 quilocalorias. Vai ser aproximadamente 12.300. Que é a resposta final aqui, que ele me dá como alternativa correta, que é a letra C. É a única, né? Tem nenhuma outra próxima que pode te confundir no caso. Que é muito bom nesse caso, senão ficaria perdidinho na história. Beleza? Achei bacana. Achei bem interessante ser colocado assim. Um exercício bacana, que te dá um cálculo estequiométrico de uma mistura de hidrocarbonetos. Trabalha com estequiometria, como você pode ver. E trabalha com a noção da ΔH de combustão para o ΔH para um mol do composto orgânico em si. Então, funcionou perfeitamente. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.